Muitos leitores conhecerão o escritor britânico Christopher Knight por causa de seu primeiro livro, Deir Anki, do qual foi coautor com Robert Lomas e publicou em 1996. Tornando-se rapidamente um best-seller, Deir Anki foi aclamado um clássico no campo da história alternativa, passando a influenciar uma geração de pesquisadores, entre eles Dan Brown, do Código da Vinci. Nos últimos dez anos, Knight escreveu seis livros, quatro com Robert Lomas e dois, incluindo seu último O Bill de Moon, com Alan Butler. Em quem construiu a Lua, Knight e Butler levantam algumas questões fascinantes e desafiadoras, principalmente. Será que a Lua é artificial? Poderia ser oco? E a Lua realmente existe por meio de algum acidente feliz, ou é um projeto aparente, e se sim, quem foi o arquiteto? Nildan conversou recentemente com Christopher Knight sobre seu novo livro polêmico e suas conclusões surpreendentes. Nova amanhecer, todas as visitas da humanidade à Lua não responderam a algumas das perguntas mais básicas sobre sua origem e importância. Seu novo livro O Bill de Moon, em coautoria com Alan Butler, traz à luz alguns fatos extraordinários sobre a Lua e chega a uma conclusão alucinante sobre sua origem. Você poderia resumir alguns desses fatos pouco conhecidos e ignorados. Christopher Knight, a Lua fica muito perto da Terra, embora seja amplamente considerada como o objeto mais estranho do universo conhecido. É um pouco como saber que todas as pessoas no mundo são completamente normais, exceto a pessoa de quem você mora ao lado, que tem três cabeças e vive de uma dieta de lâminas de barbear quebradas. O livro lista a estranheza da Lua, que inclui o fato de ela não ter um núcleo sólido como qualquer outro objeto planetário. É oco ou tem um interior de densidade muito baixa. Estranhamente, sua concentração de massa está localizada em uma série de pontos logo abaixo de sua superfície, o que causou estragos nas primeiras espaçonaves lunares. O material do qual a Lua é feita veio da superfície externa da Terra e deixou um buraco raso que se encheu de água e agora chamamos de Pacífico. Esta rocha deixou a Terra para produzir a Lua muito rapidamente depois que nosso planeta se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos. A Lua não é apenas extremamente estranha em sua construção, também se comporta de uma maneira nada menos do que milagruça. É exatamente 400 vezes menor que o Sol, mas 400 vezes mais próximo da Terra, de modo que tanto o Sol quanto a Lua parecem ter exatamente o mesmo tamanho no céu. O que nos dá o fenômeno que chamamos de Eclipse Total. Embora tenhamos isso como certo, foi considerada a maior coincidência do Universo. Além disso, a Lua reflete o movimento do Sol no céu, nascendo e se pondo no mesmo ponto do horizonte que o Sol em solstice e os opostos. Por exemplo, isso significa que a Lua nasce no meio do inverno no mesmo lugar que o Sol no meio do verão. Não há nenhuma razão lógica para que a Lua emite o Sol dessa forma e isso só é significativo para um ser humano que está na Terra. Nd, o que o levou a escrever o Build the Moon? E este último livro se relaciona com sua pesquisa anterior ao escrever Civilization John O'Neill e Uriel Maschino. CK, todos os seis livros que publiquei nos últimos dez anos fazem parte de uma única pesquisa contínua. Vim escrever Quem Construiu a Lua, com Alan Butler, depois de terminarmos a Civilização 1, porque nossa pesquisa nos levou a estudar a Lua muito de perto. Descobrimos que o sistema de medição incrivelmente avançado em uso há mais de 5 mil anos se baseava na massa, dimensões e movimentos da Terra. No entanto, para fins de detalhamento, verificamos todos os planetas e luas do sistema solar para ver se havia algum padrão. Surpreendentemente, funcionou perfeitamente para todos os aspectos da Lua, mas não se aplicou a nenhum outro corpo conhecido, exceto o Sol. Foi como se tivéssemos encontrado um projeto onde a Lua foi fabricada usando unidades muito específicas tiradas da relação da Terra com o Sol. Quanto mais olhávamos, tudo se encaixava, e se encaixava perfeitamente de todas as maneiras imagináveis. Nd, o mais surpreendente é que você descobriu que um antigo sistema de geometria e medição usado na Idade da Pedra funciona perfeitamente na Lua. O que exatamente é esse sistema e como os antigos poderiam ter alcançado esse conhecimento? CK, não é possível descrever a grandeza deste antigo sistema de geometria e medição sem repetir o conteúdo da civilização 1. O trabalho de Alexander Tan, um brilhante professor de engenharia da Universidade de Oxford, foi nosso ponto de partida. Ele identificou a existência do que chamou de jarda megalítica. Esta foi uma unidade de medida precisa que foi a base das estruturas do final da Idade da Pedra em toda a Europa Ocidental, como os Tony Heng. A maioria dos arqueólogos classificou seu trabalho como um erro, mas quando alguém olha friamente para suas objeções, eles são infundados. Alan e eu fomos capazes de mostrar como eles fizeram essas unidades lineares altamente precisas com base na rotação da Terra e como elas também eram a base de todas as unidades de tempo, capacidade e peso em uso hoje. Mais uma vez, estes são exatos, não aproximações ou ajustes próximos. É bastante desconcertante onde os antigos obtinham tal conhecimento. Tudo o que podemos ter certeza é que eles estavam muito à nossa frente hoje. É fácil verificar por qualquer pessoa com uma calculadora. Nd, sua conclusão é que há anomalias mais do que suficientes sobre a Lua para sugerir que ela não é um corpo que ocorre naturalmente e foi possivelmente projetado para sustentar a vida na Terra. Como você chegou a essa conclusão? CK, a Lua não é apenas um objeto aparentemente impossível, mas tem alguns benefícios únicos para nós, humanos. Tem sido nada menos do que uma incubadora para toda a vida. Se a Lua não tivesse exatamente o tamanho, a massa e a distância que tem em cada estágio da evolução da Terra, não haveria vida inteligente aqui. Os cientistas concordam que devemos tudo à Lua. Ele atua como um estabilizador que mantém nosso planeta no ângulo certo para produzir as estações e manter a água líquida na maior parte do planeta. Sem nossa Lua, a Terra estaria tão morta e sólida quanto Vênus. Nd, se a Lua é uma construção artificial, quais são suas teorias sobre quem ou o que a construiu e por quê? CK, em quem construiu a Lua? Explicamos que não poderíamos chegar a nenhuma outra conclusão que a Lua é artificial. Porque é certo que tem 4,6 bilhões de anos, isso levanta alguns pontos interessantes. Outro fator foi a mensagem óbvia que foi inserida na Lua para nos dizer que é artificial. A linguagem da mensagem é aritmética de base 10, então parece que é direcionada a uma espécie de 10 dígitos que está vivendo na Terra agora, o que parece significar humanos. A questão de por que a Lua teve que ser construída é fácil de responder, para produzir toda a vida, especialmente os humanos. Quanto a quem fez isso, bem, isso é muito mais difícil. Damos as três possibilidades em que podemos pensar, a saber, Deus, alienígenas ou humanos. O único desses que é 100% cientificamente possível é o último. A viagem no tempo é universalmente aceita como sendo fisicamente possível e vários cientistas estão perto de enviar a matéria de volta no tempo. Podemos imaginar que máquinas poderiam ser construídas no futuro, que poderiam ser enviadas de volta para remover matéria da jovem Terra para construir a Lua, provavelmente usando a tecnologia de mini buracos negros. Música 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 Música